Bom, no Mons à Obra de hoje temos atrás de nós uma parede de 6 metros sem vida alguma, sem piada. E a intenção da Ana Cristina é trazer alguma vida, alguma piada a esta parede. Portanto, Ana Cristina, você foi ao Romerlan e o que é que trouxe? Trouxe exatamente algo que vai fazer com que esta parede tenha alguma dinâmica e, ao mesmo tempo, criar um enquadramento certo para termos o aparador, a zona de televisão e o foco central desta sala e nesta parede. Portanto, andei à procura na Levan Merlant e encontrei algo que não é elambrim, não é para esta função, é mais precisamente rodapé, como temos aqui, mas que tinha a largura que eu queria, tinha o acabamento semelhante ao chão, que nós vamos colocar, e tinha este recorte, esta redondade que nos criava ao colocar ripinha a ripinha, esta sombra de luz. E esta foi a minha escolha e acho que vai resultar bem. E muito boa, porque a nível de aplicação é muito simples. Primeiro já temos o acabamento dado, o que é ótimo para nós. E depois, o que é que vamos fazer? Vamos usar uma cola de montagem, portanto, no Levan Merlant as pessoas irão encontrar cola de montagem, um prego líquido, como se estuma falar, para fazer a colagem. E temos que executar também o corte, porquê? Porque vamos ver o pé direito das paredes e adaptar o rodapé a esse pé direito. Para tal, podem cortar com serrote, tico-tico. No nosso caso, vamos usar uma serra circular, que para nós é mais simples e temos esta máquina, certo? Certo. Vamos lá então. Bom, neste caso, como não temos um pavimento completamente nivelado e temos diferenças, o que é que fizemos? Cortamos o rodapé um bocadinho mais curto, um centímetro, um centímetro e meio. Como o nosso ponto de vista é que cá em cima juntamos o rodapé o mais acima possível para ficar certinho, em baixo colocamos um preguinho para o segurar, depois leva o rodapé a arrematar e fica maravilhoso.